A partir de 1º de janeiro, o salário mínimo será de R$ 1.302,00, aumento de R$ 90,00, já que o valor do salário atual é de R$ 1.212,00. A correção representa um ganho real em torno de 1,5%. A medida provisória, ditada pelo presidente Jair Bolsonaro, foi publicada ontem em edição extra do Diário Oficial da União. A MP ainda precisa ser analisada pelo Congresso Nacional e o valor poderá sofrer alteração.